Uma mulher some, o carro dela é encontrado queimado com um corpo dentro. Na madrugada de sábado, o carro da recepcionista Michele foi encontrado incendiado à beira de uma rodovia em Sorocaba. Dentro do carro, um corpo. Desesperado, o pai da jovem vai até a casa dela e encontra manchas de sangue no imóvel. Além disso, foi apreendido um facão com manchas de sangue. Esse é o caso que o homem sai com a mulher desmaiada, Zamataro? Hã? Olha aí o momento que ele sai. Eles chegam juntos, mas depois só o homem sai da casa com a mulher aparentemente desmaiada, segundo informações iniciais. Essa câmera de segurança mostra que a Michele chegou sim ao local com o namorado, o Joverson. E cerca de uma hora depois, ele deixa o local, levando a namorada no colo. Olha aí. Ele traz a menina no colo e deixa no carro do carona. Vamos ver as novidades do caso. 1h17 da madrugada de sábado. Michele sai do carro que dirigia ao lado do namorado. São as últimas imagens que se tem da jovem de 26 anos. Após 53 minutos, Joverson deixa o imóvel com a namorada no colo, desacordada. E uma hora depois, o carro é encontrado incendiado com um corpo carbonizado dentro. A suspeita é que a jovem esteja morta e que Joverson seja o autor do assassinato. O relacionamento entre os dois durou apenas cinco meses. Um namoro curto, que é o que tudo indica, acabou da pior forma possível. Eu fiz um negócio de pai pra filho e dei esse carro pra ela. E você viu o que aconteceu? Acabou perdendo a vida, né, queimada dentro do carro, irmão. Michele era alegre, comunicativa, dona da própria vida. Às vezes tinha gente até que olhava pra ela com maus olhos e ela tava ali abraçando. Percebi, inocente. Essa pessoa extrovertida, brincalhona, a dor que eu tô sentindo aqui, ninguém quer sentir. O suspeito de ter cometido um crime brutal é Joverson, de 23 anos. Um jovem calado, aparentemente na dele, mas com atitudes estranhas, segundo a família de Michele. Eu cheguei a falar pra minha irmã por, a minha irmã ser um pouquinho mais estressada. Cheguei, chegando e falei, nossa, Nenê, pra que falar assim com o menino, né? Aí ela falou assim, Milena, você não conhece ele. Ela falou assim, quando a gente tá sozinho em casa e a gente briga, ele bate de frente comigo. Ele, como se diz, ele meio que não chegava a bater. Mas ia pra cima. Mas ia pra cima. O breve relacionamento foi marcado por idas e vindas e, segundo a irmã, o motivo das brigas era sempre o mesmo. A Nenê é uma pessoa que ela conversava com todo mundo. Onde ela chegava, todo mundo recebia ela bem. E ele era muito ciumento. Às vezes, quando a gente tava aqui, eu tava conversando com ela, assim, e às vezes ela tava trocando de música, que a gente ficava escutando. Ele ficava olhando pra ver o que que ela tava conversando ou fazendo no celular. A família tentou aconselhar Michele. Ela foi na minha casa, daí eu conversei bastante com ela, daí eu falei, ah, se mãe, separei. Eu falei, nossa, que bom, porque eu não, eu já, assim, quando a gente olha, uma pessoa já bateu aquele negócio, sabe? Como se diz assim, ah, não sei, alguma coisa tá errada aí. Daí depois eu vi no status dela com ele, aí eu falei, ah, não acredito. É, o coração de mãe não falha. Aquele aperto indicava que algo não sairia bem. É Deus que tá me segurando, porque a minha vontade é de ir junto com ela, porque foi um pedaço de mim que ele tirou. Pouco antes do flagrante da movimentação criminosa de Joberson, na casa da vítima, o casal estava em uma festa onde houve uma discussão. A testemunha falou o motivo da briga, chegou a ouvir alguma coisa. Então, o que ela disse só, que ela foi pro banheiro e quando ela retornou, ela já viu eles discutindo e ela só falando assim, vamos embora, vamos embora. Michele quis voltar logo para casa, sem imaginar o que aconteceria com ela aqui dentro. A câmera registra a chegada do casal no início da madrugada. Era a jovem quem dirigia. Ela e o namorado entram na casa. Menos de uma hora depois, Michele sairia desacordada no colo de Joberson. A gente vai ter acesso agora à casa onde tudo aconteceu, onde o pai da Michele acabou descobrindo as marcas de sangue que indicavam que um crime poderia ter acontecido aqui dentro. A suspeita foi confirmada com o circuito de segurança das casas vizinhas. E tudo aconteceu ali no fundo e a gente vai mostrar cada detalhe da investigação dentro da casa. A casa está sendo preservada ainda, pois há a intenção de que uma nova perícia seja feita com luminol aqui no espaço para tentar levantar mais marcas de sangue. Porque, possivelmente, o Joberson lavou a casa. Há indícios que ele tenha lavado para tentar esconder o crime que ele praticou aqui dentro. E aqui na cozinha, esse rodo é um indício de que Joberson tentou lavar a cena do crime. Reinaldo, o pai de Michele, percebeu que o piso da cozinha estava molhado e, aparentemente, com a água, parte dela puxada com o rodo. Por isso, a Polícia Civil ainda pode fazer o exame com um luminol aqui dentro da casa para tentar descobrir onde exatamente a Michele pode ter sido morta. Porque bem aqui em cima desse armário, na cozinha, foi encontrado um facão com mancha de sangue. Esse material foi apreendido, passará por perícia. Mas uma pista muito forte é justamente marca de sangue que ele acabou esquecendo aqui na batente da porta do quarto de Michele. Tudo foi deixado como estava. A família mantém a casa fechada exatamente como está para que a investigação continue e toda e qualquer prova que possa existir aqui na casinha que a Michele cuidava e mantinha com tanto carinho para provar que Joberson praticou esse crime. E se ele chegou a planejar o que faria com ela devido à rapidez como ele atuou dentro da casa logo depois que ele foi flagrado pela câmera de segurança e o período muito curto até ele conseguir botar fogo no carro e também no corpo de Michele. Eu acredito que foi um crime de ciúme, movido pelos ciúmes, por aquela paixão obsessiva, aquela coisa descontrolada. Então, normalmente, não é planejado. Eu acho que pode ter acontecido no calor de uma discussão. E depois que ele viu o que ele tinha feito, ele resolveu terminar de fazer o serviço. Logo que soube do suposto sumiço de Michele, o pai procurou a delegacia. Enquanto registrava um boletim de ocorrência de desaparecimento, o carro dela foi encontrado incendiado. Sem qualquer noção da possível motivação do crime, a família de Michele sofre sem poder enterrar o corpo, que ainda aguarda a liberação do IML. Foi coletado o material genético do pai e do corpo. Esse material foi encaminhado para São Paulo para poder confirmar a identidade do corpo, que a gente suspeita, tudo indica que seja Michele. A lembrança do pai é a melhor possível. A filha estava conquistando tudo o que queria, aos poucos, com o trabalho numa empresa de segurança. Dedicada, honesta, mãe de família e dona de casa. Michele investia tudo o que tinha na casa em que provavelmente foi morta. Ela sempre vivia falando para a gente, ela sempre vivia falando para a gente, que, ai pai, estou conquistando, comprei esse armário, agora comprei minha geladeira, e eu estou conquistando as coisinhas devagar, pai, estou lutando, trabalhando. Aí, esses dias, há poucos dias, ela comprou uma cama, ó pai, porque ela dormia, ali, quando ela entrou naquela casa ali, ela dormia só no colchão, no chão. Então, quer dizer, está sendo sofrido, para nós está muito difícil. Joberson tem pedido de prisão temporária expedido pela Polícia Civil de Itu, que investiga o caso. Ele entrava na minha casa, ele comia na minha mesa, eu tratava ele super bem, e ele com falsidade, porque naquele dia que ele veio aqui, no sábado passado, ele só ficava de canto ali, olhando, a gente se divertindo aqui, ele ficava distante, entendeu? Então, o que eu quero é justiça. Ele não pensou na minha filha, na hora, ele não pensou na minha família, ele não pensou que a minha esposa podia estar aí passando mal sem dormir, ele não pensou em ninguém, ele só pensou de fazer o que ele quis. Então, ele vai ter que pagar o que ele fez.